No nosso direito, lá no Código de Processo Civil, há uma regra que diz assim, mais ou menos assim. Essa regra é resumida como o princípio da responsabilidade. Cada pessoa responde pelo cumprimento de suas obrigações com os seus próprios bens. Esse é o princípio da responsabilidade. Se o Zé assumiu um compromisso e não cumpriu, os bens do Zé podem ser atingidos na execução. Esse é o princípio da responsabilidade. Mas o próprio CPC, ele fala que existem exceções ao princípio da responsabilidade. Você pode responsabilizar o patrimônio de outras pessoas, o patrimônio que está registrado no nome de outras pessoas, para o pagamento da dívida do executado, em determinadas situações. Zé, mas em quais situações? Justamente nas situações que o próprio CPC excepciona. Lá no artigo, se eu não estou enganado, deixa eu lembrar qual que é o artigo que fala do princípio da responsabilidade. Bom, se você tiver com o CPC aberto aí, me ajuda. Fala do artigo que fala do princípio da responsabilidade. Um, uma das exceções, uma das hipóteses em que é possível atingir os bens que estão no nome de outra pessoa, é justamente nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Qual é a personalidade do devedor? Ele é uma pessoa física, não é? A lei fala que quando há uma confusão entre o patrimônio de duas pessoas, é possível que você desconsidere a pessoa física do devedor para atingir o patrimônio de outra pessoa. E a jurisprudência estendeu isso também para esses casos que eu acabei de te narrar. O Zé, pessoa física, usa a conta de uma outra pessoa física. Você vai pedir para o juiz desconsiderar essa personalidade do Zé para atingir o patrimônio de outra pessoa física. Por quê? Porque entre eles há confusão patrimonial. O Zé presta o serviço de Muay Thai, mas quem recebe é a mãe do Zé. Então, o expediente processual adequado é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai colocar no polo passivo do incidente o Zé e a mãe do Zé, que está emprestando a conta, para que o Zé receba. Mas você, muito importante, deve pedir uma medida liminar. Você vai juntar provas disso que você está dizendo. Olha aqui, juiz, o print da mensagem do Zé falando para os alunos depositarem a mensalidade na conta da mãe dele. Eu quero que Vossa Excelência dê uma liminar para bloquear o dinheiro que está na conta da mãe do Zé, logo no começo do incidente. Por quê? Porque se ela for citada do incidente e tiver conhecimento disso, ela vai limpar a conta. E o nosso expediente, o nosso incidente não vai servir para nada. Então, você vai entrar com o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e vai pedir uma liminar para que o juiz bloqueie. Você não está pedindo penhora, não está pedindo transferência, só vai bloquear o dinheiro que estiver na conta da mãe do Zé. Simples assim. E aí, o juiz vai citar a mãe do Zé, ela vai se defender. Pode ser que na conta dela tenha dinheiro que não seja do Zé, que seja de salário, ela vai poder se defender. Mas assim você consegue aquilo que eu chamo de responsabilização.